Me pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido Feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre e me pega Rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre e me pega Relais igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Alguém me levou para o McDonald's O gestor foi louco Passando A área de jogo está errada Vamos lá Não vou pular nessas partes vermelhas E essa outra parte Não vou encostar nada Agora outro Parecido como telhado E é uma mesa E os canudos Então vou ter que pular Eu preciso escapar Eu preciso voltar para casa Mas esses Mas esses canudos Esses canudos são pequenos Que me deixam escorregar Esse criador Agora são as batatas fritas Ué Ó Agora sim Voltei para o lobby Pronto Voltei Agora sim Nadar a caça Vou nadar Já nadei Se teletransporte Pular sobre os amigos Agora vou pular Nas batatas fritas Para eu não encostar nelas Eita encostei Pessoal Esse jogo não gosta Não gosta Dessas batatas pequenininhas Desse hobby Pronto Agora sim Ketchup Vou pular Pronto Agora Pular outro Agora vou sair Ou não A sala de jantar alimentou Vou pular Eu vou fazer isso Se teletransporte Mentira Nada Nem se teletransporte Atenção Para os lasers De segurança Chegando lá Hurry Este caminho Batatas fritas Linha vermelha Outro Aqui Outras Pequenininhas Oh yeah A cozinha É um bitch Messi Chega aqui Ou não Tenho certeza Se isso é ketchup Ou lava Agora Pronto O que? Tá impossível pular Pronto Parece que você Parece que a porta está trancada Encontra outra maneira de sair daqui Subi nessas escadas Outras escadas Outras escadas Pronto Agora sim Dinheiro Pronto Vou cair Boa sorte por isso Essa linha vermelha É É mesma Diferente Pronto Pronto Essas aí Que eu não lembro o nome da forma Pronto Já estou chegando Saída Essas Pulando 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 Pronto Eita Eu encostei sem querer Chegando até Até lá Subindo Saída Trabalho Agora Agora encontro a porta certa Esse aqui Isso Yes Agora sim Pronto Essa linha vermelha Não é linha branca Fazer devagar Pessoal Pronto Só falta um pouco Para eu voltar para casa É porque eu estou com saudade Do meu filho Quadrado vermelho Pulando nelas Agora A pizza Pizza cortada Refrigerante Refrigerante Aqui Não lembro Gente Pronto Já pulei Vou subir Subindo Subindo É sobre o tempo Atenção Para mostrar Tarde no mundo Pronto Linha vermelha Linha vermelha Já se teletransportei Pessoal Ué Estão se movendo Eu vou Vou regenerar O personagem Agora vou Vou regenerar A minha perna Já caiu Pessoal Passagem No botão Vermelho Para Espaçar Um carrinho E Carlinhar Para o outro lado Linha Outro quadrado Vermelho Outra linha Vermelha Batata frita Não quero comprar Este item Custa mais Robux A batata frita Me deixou Pular Cama elástica Batata elástica É parecido Como Cama elástica Essa linha Pequenininha M Só falta um pouco Outra batata frita A pessoa O Caio Gigante Quer me Quer cormer A batata frita Cortei na letra M Inhas Guardados Vermelhos Pronto Copos É aqui Não Errado Subi novamente Porque não Está legal Hoje Essa linha Vermelha Melhor Eu não Cair Dá para Pular Pronto Outra batata frita O Caio Gigante Quer comer A batata frita E pegar Essa Essa parte Aí Vou subir Nessas escadas Antes que ele Vai me pegar Subindo Pronto Teletransporte Nadar Acredita O ketchup Chegando Pronto Já nadamos Clique Os amigos Vou subir Nessas escadas Elas Vão Ficar Invisíveis Essas escadas Estão Compridas Ketchup Do lado Para o outro Para a frente E para trás Direita Para a esquerda Como assim Vencedor Replay The Game For a Free Gear É a escada Vou subir É um lobby Pronto Já estou subindo A escada Batata frita Batata frita Batata frita Um proféu Não estou conseguindo subir Eu sou vencedor Eu vou brincar No balanço Será que dá para Dá para balançar? Pronto Já balancei Pule Pule Traz Power O que é com a velocidade Máxima Pronto Qual que é a cor Que eu vou olhar Vou voltar para cá Já sei Laranja 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 Vermelho Amarelo Não Esse não Corre A onda bateu em mim E eu corri pela areia da praia Eu sou um cometa amarelo Que corta a linha do horizonte Eu faço de areia um castelo Num reino muito, muito distante Sol, meu querido sol Ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando for de tardezinha Que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo Você vai voltar Fui, tá viado Escorre em que tem Música 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 Tchau, tchau.